Amor, o sol está se pondo, um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena, você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo, que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração, o que eu vou dizer? Um dia você vai ter filhos, uma família a construir Eu sei que a vida lhe dará, muitas alegrias Se acaso vier na memória, alguma lembrança de mim Tenha certeza você era, tudo que eu queria E pelo seu amor o impossível, eu faria Perdoa, por te amar assim Perdoa, eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada, nada Espera, o último abraço Espera, aqui nosso retrato E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Uai, seu app de vídeos curtos Então vamos ver